Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e botei aqui com mais um vídeo, dessa vez Milly e Greg, ou Milly e Greg. Um jogo que eu recebi de forma gratuita, então muito obrigado a quem me enviou a chave. E o jogo está totalmente em português, né pessoal? No estúdio Kabait, que se não me engano, pelo que eu percebi pela imagem ali da intro, é um estúdio BR. Vou até pesquisar aqui no Google para terem mais certeza. Por que o controle desconectado? Eu acho que não. Tá certinho o controle. Tá, som ligado, música ligada. Na música eu vou desligar. Capaz de ter... Pô, capaz de ter copyright. Tá tudo certinho, né? Deixa eu ver aqui. Vamos pro jogar. Novo jogo. Capítulo 1 O Bosque Vamos lá. Ok. Tu anda com o analógico, da esquerda. O da direita não faz nada. O X tu pula. Quadrado dá um... Dá um... Dá um dash. Bolinha tu interage aqui, né? Com os seres humanos, com os personagens. Triângulo não faz nada. No L1 Também nada. R1 Nada também. L2 Nada. R2 Nada também. A legenda dentro de cima, vocês podem estar lendo. Se você quiser parar, pausar, pra ler como é escala. Fique à vontade. R1 Então, aqui a nossa voz está nos falando como que a gente joga. Tanto os danos como os básicos. Pegue uma sereja, porque sim, porque sereja é bom. Ah, pessoal, aqui também, ó. Bolinha, além de tu falar com os personagens, também dá um zoom. Então, certo? Ah, achei, meu gato. Só isso. Ah, não, peraí. Vou... Arrindar, pô. Vou reiniciar, porque eu quero ir lá rapidão. Pronto. Tá, tô entendendo como que é a jogabilidade, pessoal. Aos poucos, os níveis vão ficando, obviamente, mais difíceis da pessoa. Vou pegar a sereja. Talvez dê ponto extra, não sei. Mas eu peguei. Ah, tá, esse aqui é... Tá, tá. Pô, pensei que era, sei lá, um... Um tesouro. Mas não, é... É bomba. Ok, de novo. Acabei morrendo de forma morrida. Cuidado, eu não caí. E bora lá de novo. Nível 5 agora. Ah, não, vou me... Ali não, cara. Aquela... Pô, aquela... A sereja ali, fica ali. Fica ali até cair do pé. De novo, próximo nível. Quantos níveis será que tem... O que isso aqui, ó? Ah, tá. Opa, opa, opa. Tá, meio que inútil, né? Tem um botão que cai pra trás, mas daí cai pra trás e... A menos que... Peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Pô, tem que ter alguma forma... Deixa eu pegar isso aí, cara. Não pode não ter. Talvez... Não. Enfim, não sei. Ok? Essa fase 7 aqui tá um pouquinho difícil, pessoal. Eu desci adiante, mas agora não sei mais como que faz. Peraí, 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 peraí. Tem coisa errada, hein, cara. Eu tenho que dar um pulo maior. Quer ver? Talvez lá, lá no pontinho, ó. Ok, ok, ok. De novo. Estamos encontrando dificuldade nessa fase 7 aqui, pessoal. Meu B.O.P. Só tá aqui, ó. Tá naquela duas ponta, ó. Tá ok, tá? Vou tentar fazer diferente. Peraí, 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 peraí. Tem um dash, né? Ah, quase, cara. Não, isso tá bom. Pera que eu entendi. Agora vai. Ah, é? É assim mesmo. Não, de novo. Boa. Tá ok. Claro, cara. Com certeza. Não, não. Devagar. Tá, tem que usar o mais, tá, tem que usar o dash. Usei demais. Um pouco menos. Não, eu também. Ah, por que eu pulei? Por que que eu pulei, cara? Não acredito. De novo. Não. Mais pra cima. Boa. Boa. O que eu gosto é... Não, Pri. É, que negócio é... Eu quero esse negócio aí, ó. Pegue, mas pra que serve? Tá. Eu vou tentar o seguinte, pessoal. Eu vou tentar ir lá e voltar pra trás, pegar isso aí e voltar pra cima de novo. Não, também não. Enfim, pra que que serve? Eu não sei. Boa. Boa. Ok. Beleza, também. Pô, quantos níveis será que tem em cada capítulo, hein? Fica aí a nossa indagação. Ah, quase que eu não acredito. Tá, eu vou ter que usar os três barris. Ok. É, também não. Assim não. Vou conseguir. O bosque nível 13. Tá. Ok. Beleza, sem estresse, sem estresse, sem... Pois que é se... Cereja, coisa e tal. A menos que, peraí. Será que cereja precisa de cereja pra platinar o game? Tô aqui dando uma olhadinha no troféu, pessoal, ok? Precisa... Sim, precisa de cereja. Tá bom. Precisa de cereja. E, pessoal, pelo que eu percebi aqui, são... Quatro... Não, são cinco capítulos, ok? Ao todo, eu tenho cinco capítulos. Também não. Calma aí. Calma aí, parça. Olha, vem agora. Ui, quase. Não. Negativo. Tem coisa errada aqui, cara. Tem coisa errada aqui. tá ok e tem que usar mais a a a relação pula e dash ainda não peguei bem como que se usa e é isso cara tem que pular para cá para depois ir para lá ó ali que dizia assim mesmo entendi agora não tem cara não pula tem que pular mesmo pular e dar o teste depois do pulo se eu der o teste pular ele não vai não é peraí tem coisa errada aqui cara Ah, peraí. Não, 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 não. Tô começando a entender o porquê que eu tô perdendo. Tá certo? Tô começando a entender onde está meu erro. Deixa eu ver. Ali, ó. Porque, tipo, ele pula pra onde eu jogo o analógico, cara. Então, se eu jogar pra cima, ele pula pra cima. Se eu jogar pra frente, pra frente. Se eu jogar pra aqui, né, pra diagonal, ele pula meio que em diagonal, pessoal. Então, sim, o analógico interfere também no pulo. Bacana. E agora? Fudeu. E aí, teu rei. Ah, não, o cara nem vem. Peraí, será que se eu pular em cima da caixa ali, azul, eu morro, será? Não, não morro, não. Não morro, não, porra. Boa. Não, mas isso. Isso aí vai dar certo. Essa porra não vai dar certo, não. Essa porra não vai dar certo. Ah, por que eu não... Deu um... Tuts. Pra frente. Péssima ideia, isso aqui. Ah, com essa boca lá, eu quase consegui. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ah, coisa séria. Essas bolinhas aí ficam atrapalhando. Péssima ideia. Péssima ideia. Não, quase. Também não. Tá, tem que pular quando aquela parada ali tá em cima, né? O que é meio óbvio, mas eu esqueço. Ui, quase que eu não consegui. Agora o bosque, nível 16. E agora deu ruim. Tô bem ruim agora. Ah, tá, tô aqui. Eu tava olhando lá por lá por... Lá por... Tá aqui, né? É, tá ok. Aqui tem que... Bom, aqui tem que ter... Tem que ter time aqui. Pega a cereja, beleza. Boa. Pô, esse bosque não acaba nunca. Ah, tá, tá, tá. Peraí, perí, 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 perí. Vai, 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 vai. Não, cara, quase. Tá. Não. Hum, um pouquinho demais. Foi muito demais. Foi muito demais. Não, meu Deus do céu. Nossa senhora, quase. Consegui, cara. De novo. Não. Tá, mas agora vai. Calma aí. Não, eu também. Esqueci de dar o dash pra trás. Esqueci de novo. Calma aí. Ah, tá. Eu apertei, mas daí, mas não, mas não, não dou tempo. Então já, pera, se quiser morrer, daí... Eu apertei de novo, cara. Se fosse mais triste, talvez não dê certo, daí eu vou abrir mão dessa caixa marrom de alce. De novo, não, de novo, novamente não dou certo. Mas, última tentativa, tá? De pegar a caixa aqui, ó. É, não foi. Também não, cara. Calma aí. Peraí, peraí. Ah, fodeu? E eu, cara? Deu ruim agora. Mas tá bom. Não, tá bom, tá bom, não tá, mas... Não, não, pra cima, pra cima, pra cima. Boa, consegui. Nossa, e o bosque não acaba nunca, pessoal. Hum, não acredito. Mas de novo. Por que que não para em cima do... Do barril, cara? Para em cima do barril, cara. Não. Não. Pula certinho, né? O... Faz o bagulho direito. A menos que... Peraí. Tô caindo e não pula. Ah, tá, peraí. Não. Puta mina. Ah, agora eu tô certo. E ele... Daí eu fui pra frente. Boa. Ah, caralho. Esqueci o bagulho. Não, tá bem. De novo. Não. 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 Boa. Eu acho que tem 20 níveis aqui, eu acho. Ah, aqui eu vou ter que calcular o time, provavelmente. Ou não? Também não. Eu tenho aqui um pouquinho sem pensar. Deixa eu ver. Ah, quase. Não creio. É, se eu paro também, eu morro também. Tem que ir rapidão sem pensar. Tem que ir separado. Tá certo, tá certo. Tem que passar passando. Também não. Por que eu parei? Não sei. Tá certo. Não sei. Não sei. E aí E aí E aí eu percebi os fogos ali ele é um estouro de dois a três segundos para dar uma uma volta completa de ponteiro de relógio e a madeira marrom ali pessoal ela demora de um a dois segundos para cair para quebrar e também demora o cerca de um segundo ou quase dois para cair lá de cima até embaixo e enfim não tem muito pensado já tem pode pode ter um pouco cálculo super complexo pode ter mais enfim eu passei tá aqui o cálculo está aqui o cálculo super complexo e agora a gente agora eu tenho que me ouvinte e a tá tem um trampolim e é não é para é para lá cara não para trás para frente vai tomar e seja o último nível pessoal o 20 é bom número 20 o número par bacana o que eu acredito que eu fiquei trancado eu fiquei trancado lá na parede e aí o próximo tem mais ainda e tem 21 também e aí é ok ok E aí E aí E aí Ah, essa senhora. Naquele terceiro ali, não posso ir direto no coisa. Tem que cair um pouco pra frente. Não, cara, cair pra tarde ou pra frente. Não posso ir em cima da molinha. Senão eu tô ferrado. Ou não, vai, 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 não, cai, não, cai, não, cai. Ui, quase que eu caio pra trás, cara. Não, quase que eu caio pra baixo. Tá agora 22. Ali, cara, ali é um bagulho estranho, interessantíssimo. Ah, não. Pôr uma mola desse tamanho e eu erro ainda. Ok. Pessoal, pelo que eu percebi ali, pessoal. Anistrofé é isso? Pegar platina desse negócio aqui vai ser difícil. Pra quem busca platina, pra quem curte. Porque tu vai ter que pegar todas as cerejas e encontrar todas as fases secretas, eu acho. Que deve ser aquela caixa marrom ali que eu não faço ideia de como pega aquela caixa marrom. Então tu vai ter que ser um pouquinho manjão dessas paradas aqui de jogo. Desse estilo de jogo, ok? Ok. Ah, quase consegui, cara. Pô, fui bem sem querer ali, quase, quase consegui. Tá ok. Hum, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Também, não? Isso não, não, não dá modo. É, também não, tem que... Por que eu passei direto, cara? Faço coisas que eu não entendo. Ó, de novo, cara. Sacanagem. Eu não sei se isso aqui vai virar série, tá? Esse game aqui vai virar uma série no canal, não? Eu só espero que esse nível do bosque aqui, ó. Também tem uma vez. Não, 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 não. Tá, tá bom. Preciso dar um pulo pra cima, tá ligado? Opa, eu consegui o nível 1, pessoal. O capítulo acabou, capítulo 2 é bloqueado. Ó, pessoal, nível 1. Eu peguei 10 das 25 cerejas, não salvei nenhum dos 5 gatos e morri 124 vezes. Fechei com 84%, talvez de precisão ou de... Bom, talvez, talvez 84% de conclusão. Será? Não, mas não tem como. Por que, pensa comigo? Ó, 10... 25 cereja com 5 gatos é 30. Por 10... Não é, não é, 50%. Pô, não é 84%. Bom, não pode nem 50%. Então, não sei, bom, não sei. Olha, não sei, não sei o que significa aqueles 84%. Enfim, pessoal. É isso aí. Pô, você curtiu... Deixa o like pra ajudar. Não curtiu? Fica à vontade para deixar o dislike. Caso seja de novo por aqui, se inscreve no canal. Temos vídeo aqui quase todos os dias. Lives também. Ok? Então é isso, pessoal. Eu sou o Alexandre e vou ficando por aqui. Valeu. Falou e... Até a próxima. Fui.